Você tá jogando a poeira toda ali, rapaz! Agora eu vou fazer sabe o que? Você bagunçou, você não se comportou, jogou poeira pra todo lado, sabe o que é que eu vou fazer? Você sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. O que é que eu vou fazer? Hein? Vou pro mato. Vou pro médico? Pro mato. Vou pro mato? O que é isso? Não só vou cá. Cheiro de sujeira. Eu vou comer sovaco. E o outro? E o outro sovaco. E o outro sovaco. Você gosta que eu coma seu sovaco? Não. Por que não? Não. O que é que eu vou comer agora? Não vou comer. Vou comer a barriga. E o chuveiro? Cadê seu chuveiro? Não, aqui tá tudo sujo, meu amor. Não faço, não. Olha só. Isso aqui vai... Fica dodói. É o chuveiro? E o chuveiro? Vai tomar no chuveiro? Vou tomar no chuveiro. É o chuveiro? Pode tomar no chuveiro. Agora você tem que tomar no chuveiro. Vamos pitiar o cabelo. Eu vou comer seu sovaco de novo. Você quer que eu coma seu sovaco? Quer que eu coma? Não. Então vamos pitiar. Vamos, vamos, vai ficar bonita pra gente comer lá na Selma. Quer não? Vai ficar com fome mesmo? Tá bom. Então tchau. Boa noite. Boa noite. Então vamos pitiar rapidinho. Rapidinho. Seu cabelo é bonito, é fácil de pitiar. Pode ir pitiar. Você mexe em tudo, menina. Fica quieta aqui um pouco. Não, não mexe na mão. Peraí, deixa eu segurar você. Sim. Eu vou pro mato. Você vai pro mato? Eu vou pro mato. Vai pro mato fazer o que? Eu vou pro mato. Mato? Pro mato. Pro moto? É. Você vai de moto. Vou de moto. Ah. Eu vou calar a cabeça. Você gosta de andar de moto? Vou calar a cabeça. Fala pra mim se você gosta de andar de moto. Eu gosto de... Falta aqui, falta aqui, peraí. Tá acabando já, me ajuda. Só esse lado. Meu Deus. Deixa eu ver só. Deixa eu ver só. Pronto? Pronto?